Fala, meus lindos e minhas lindas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de hoje, galera, a fazer um vídeo tão épico pra vocês, fazendo evento germa aí no Elite, galera. Então bora que bora, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ajuda na divulgação aí, bora, hashtag rumo a dois mil inscritos, galera. Obrigado a todas as pessoas novas que chegaram no canal aí, gratidão demais a todos vocês e desejo que Deus vos abençoe toda a família e todos os seus sonhos e projetos também, rapaziada. Então bora me ajudar nessa meta aí, me ajuda a municiar o canal também, bora que bora. Assiste todos os vídeos, dá aquela maratonada no vídeo aqui do canal, rapaziada. Se você não viu o vídeo no normal, corre lá e assiste o vídeo no normal desse evento e assiste meus outros vídeos também, o meu passo a passo que eu fiz um vídeo bem antigo aqui no canal, vai lá, corre lá também pra você aprender passo a passo nesse evento, caso você nunca tenha feito ou não saiba ainda. Mas que o evento seja bem tranquilo, vai lá, corre, me dá aquela moral que vai ser de gratidão eterna, rapaziada. Então, sem mais delongas, rapaziada, hoje, como eu disse, fazer o evento germa no normal. Tô gravando esse vídeo em sequência, já de a gente ter acabado de feito no normal, tá? Então, bora que bora aqui, botão na elitezão e procurar aqui, tá? Quando a gente vai na partida, eu volto com vocês pra aquela gameplay maroto, aquela gameplay épica, que vocês estão ligados de sempre. Então esse vídeo vai ser doido, então senta o dedo nesse like, que ajuda muito. E comenta aí, rapaziada, que o comentário de vocês faz o YouTube engajar e entender que vocês estão curtindo os vídeos e ajudando a gente de mais da conta também, tá? Então, bora aqui, bora começar a gameplay. Quando tiver achado, eu volto com vocês, rapaziada. Então, galera, voltamos aqui, estamos já no evento elite já. Então, um salve pro Blesur, que tá de chopper, pro Hiyaki, que tá de enel, e pro Hulk Magrelo, que tá de Aokiji. Bora aqui, bora que esse evento vai ser doideira, rapaziada. Beleza? Aiside. Aqui tu peca. Mas isso que o da Aokiji é massa demais, né, velho? Tá doido, você tá doido. Vou botar mais um wave aqui. O Chopin, o Chopin é brabo demais. Chopito, el Chopito. Desviar aqui, né, pra não tomar um tiro também. Beleza, acho que eu vou tomar, talvez, mais um combi. Beleza, derrotamos ali. Vou botar esse aqui. Beleza, dá, falta só mais um. Beleza, agora eu vou derrotar o Nid. Se não, eu vou ficar na reta dele. Vou tentando que eu vou puxar o agro, ele só vai ficar desviando ali, pra gente ficar tranquilaço. Vou vir pra cá, porque eu vou tentar... Ih, ele foi pro outro lado. Beleza, vou sair da área aqui. Vocês podem ver que as skills ficam mais rápidas, né, galera? Como eu falei no primeiro vídeo. Ele só tem 3 skills, que é essas 4 dash, depois ele vai dar essa dor de pisar no chão. E quando piscar azul na cabeça dele, ele vai dar os famosos Z lá, que ele fica parado e dá um danão também. Provavelmente vai ser a próxima skill que ele vai dar. Vou ver aqui. Beleza. Será que vai dar as 4 retas já? Ficou travado ali. Ele vai estar dando as 4 retas, depois que ele deve pombar de novo. Eita, o Enel foi de base, meu amigo. Deu mais um combo primeiro. Beleza. Vamos tentar ver aqui. Aí, ó. Essa é a skill que eu falei pra vocês, tá vendo? Ele dá um formato de Z. Agora vai dar os 4 dash de novo. Ih, vamos que vamos. Beleza. Ih, derrotamos o ninja. Agora a gente vai entrar no castelo. A gente vai... O que eu gosto de fazer, galera? Eu gosto de pegar esses bichos que estão aqui em cima e lurar pra direita e vir pra cá. Cada pessoa tem um jeito, né? E aqui, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir aqui, galera. E normalmente eu quebro aquele míssel ali, ó. Tá vendo? Aí a gente quebra e eu puxo os bichos que estão lá dentro pra não sobrar nenhum bicho lá dentro. Tá? Porque depois a gente, tipo, ir pro Yonge fica mais de boa. Deixa eu ver se o Alkit vai puxar a rapaziada aqui. Se eu puxar fica até mais fácil. Meu Rakinhara vai carregar também. Aí se eu quero carregar... Isso. Carregando o Rakil aqui eu já dou aquela utilizada aqui. Beleza? Beleza. Filé todo. Filé todo. E top. Deixa eu ver se sobrou algum inimigo aqui dentro. Sobrou algum. Sobrou um. Então tem que tomar cuidado. Porque senão esse cara pode mandar todo mundo de arrasta pra cima. Vamos ver. Tá no Alkit. Beleza. Vamos derrotar esses dois bichos aqui que estão faltando. E a gente vai lá pra ativar a alavanca da direita depois que passar essas... Essas lâminas aqui, tá? Beleza. Aqui galera, vocês só tem que tomar cuidado com as bombas, né? Que eu quebrei antes de entrar aqui na sala. Porque é hitkill. Tomou aquela bomba, é hitkill independente da dificuldade. Então muito cuidado mesmo. Esperar que a lâmina bater e a gente segue. Aqui a gente dá um passinho pra baixo. E uma diagonal. E fechou. Aqui eu vou esperar a galera chegar primeiro. A gente abre a porta, né? Porque aqui não tá normal. Então não vamos apressado não. Porque tem que esperar a galera. Deixa eu... Vou lá abrir a porta. Beleza. Abri a porta. Puxei a alavanca. GG. Vamos derrotar os bichos aqui. Vou dar um hackzão. Beleza. Tranquilo. Ai, bati no choppinho. Tomei trap, tomei trap. Aqui a salinha é meio apertada. Então essas coisas é bem normal de acontecer. Rapaziada, não se preocupe quando dá acontecer. Beleza, derrotamos de boassa. Agora é só voltar. E a gente vai lá pra cima. Pro desafio dos espinhos. E ele tá aqui de trolando. Meu amigo. Galera se trolando. É, agora a gente vai lá pra cima fazer o desafio dos espinhos. Quer dizer, a gente vai eliminar os outros soldados que tem lá. E depois fazer o desafio dos espinhos, né? O KG ali vai pegar a cura que tem ali em cima. Podem ver que tem uma cura ali, ó. Tá vendo? Vou pegar uma curinha. Eu vou... Como eu tenho o 4, eu vou ilurando. Depois eu uso o 4 até dar o tempo de eu chegar. Pra dar aquela jantada. Pra gente não ficar muito atrasado, tá? Puxa esses dois aqui. A gente vem pra direita. E puxa os que tá dentro da sala aqui também. Beleza? Entrou aqui na sala. Puxa os dois. E fechou. Vou esperar o KG chegar. Vou pegar o agro de todo mundo. Beleza? Fechou demais. Vou dar o hackzão aqui. Beleza. Brabíssimo. Tranquilo. O Alkit vai fazer o esquema da... Beleza. Fechou. Deixar o Enel e o Chopper aí. E eu vou lá pra sala. Vou segurar os mobs lá. Dá pra eliminar eles aqui, né? Mas eu vou esperar um pouquinho pra ter o meu hack de carregar. Porque tem uma portinha aqui, galera. Quando o Alkit for puxar a alavanca lá, essa porta aqui vai abrir, tá? Essa negocinho verde aqui, ó. Então tem que tomar cuidado. A gente já pode entrar. Vou esperar o meu hack grande de carregar. Beleza. Vamos ir correndo um pouquinho. Só corre. Só corre. Porque eles vão começar a dar skill. Dá uma segurada aqui. Espera eles alinhar. Beleza. Ficou demais. Ah, eu tomei dois combos aí. É difícil, né? Tomar dois combos de skill de uma vez. Deixa eu ver se o Alkit está saindo já. Porque aí a gente dá o Enel puxa. E o Alkit também. E fechou. Quer dizer, dá pra sair rápido, né? Vamos ver se eu não sei o que a galera vai preferir. Eu não gosto muito de deixar pra trás. Porque o que pode acontecer? Se deixar pra trás um e a gente fechar essa porta no time errado, os bichos vão entrar e as bombas vão estar ativas aqui, como vocês podem ver. E se um passar e não fechar a porta, ó. Aí, ó. Não fechou a porta. Aí pode dar ruim, entendeu? Deixa eu fechar a porta aqui. Pra evitar dos outros entrarem. Foi até bom isso acontecer, galera. Porque evita de dar BO. E o Chopin morreu. Né? Porque ele tava perto da bomba ali. Como eu disse, a chance de deixar um entrar quando a gente não mata tem esse problema. É uma opção correr direto, mas tem esse pequeno problema aí. Que pode acabar matando a galera aí e mandando de arrastar pra cima. Mas aqui a gente vai dando porra dentro de pouquinho em pouquinho. Que derrota sem problema nenhum. Não tô usando nenhum skill, galera. Pra não ter que quebrar os bagulhos. Beleza. Salvou o Chopin. Agora a gente vai esperar sair o Agra ali. Vai puxar os três bichos que tem aqui embaixo. Pra porta, né? Porque pra não ter risco de quebrar as cápsulas aqui. Apenas puxei. Agora a gente vem aqui pra porta. Bem tranquilo mesmo. Beleza. Deixa eu dar um skill aqui. Boa, tranquilo. Vamos bater aqui. Vamos bater aqui. E pronto. Porque aqui nessa sala, essas cápsulas, tanto aqui em cima como lá em cima, quebram. Tá? Elas só não quebram quando a gente estiver enfrentando o Yondi. Que é o boss que a gente vai enfrentar agora, tá? Que é o segundo irmão do Sandy. Somente nessa... Aqui não quebra. Aqui elas quebram automático, tá? Aqui eu tomei a puxada dele. Rodada. Aqui é só você não ficar na reta dele, que é muito tranquilo derrotar ele. Como tá com o Tank, o Tank vai ficar com o Agra. Então o Tank tem que se preocupar mais com as skills. A gente pode ficar mais tranquilo em relação a isso, tá? Em relação aos mobs, galera. É sempre bom derrotar os mobs, tá? Quando tá no Elite, principalmente. E no Hard. Mas no Elite dá pra não ficar derrotar tranquilo, porque ele ainda tem pouca vida. Então dá pra focar o boss 100%. Mas no Hard, galera, é de extrema importância que vocês derrotem os mobs. Esses robôs, né? Assistentes, né? Que ajudam os bosses. Porque esses soldadinhos, né? Porque eles vão dar muito dano. E se bobear, vai mandar todo mundo de arrasta. Então realmente é importante derrotar eles. Aqui no Yondi, se estiver no Hard. No normal, no Elite, pode ignorar. No Elite, independente de como tá essa APT e os sets da galera, né? Pode ser que dê problema. Mas a galera aqui tá toda mais meio que estrelada já. Então eu imagino que todo mundo que tá nessa APT que tem a 7 mais 12. Então tá bem mais forte que os bichos. Então não tem problema. Derrotou ele. Os bichos vão continuar. Mas vocês podem só ignorar eles aí. E passar direto, tá? Que alguns provavelmente vêm pra fora. Às vezes eles ficam presos lá dentro. Então, essas variações. Aqui a gente abre essa portinha. Que é pra depois pra galera pegar a vida extra ali. Lula esses bichos aqui. E a gente derrota a Reju. E como eu disse no outro vídeo. A gente pode explorar todos os bichos do mapa. E já limpar essa área toda aqui. Ou pode optar por fazer a Reju. Ou ir ali fazer o caminho do desafio primeiro. E depois voltar pra fazer a Reju. Tem meio que, digamos, 3 variáveis possíveis ali. Mas no final todas rodam no mesmo lugar. Então não faz muita diferença. Aqui você vai escolher fazer primeiro. Cada um tem um jeito. Tem um gosto. E é isso aí. Vamos ver. Acho que a galera vai querer limpar primeiro. Que é pra dar uma agilizada. Deixa eu ver se a galera vai querer... Puxar esse dois aqui. Que aí já limpa o desafio, né? Ó, os caras não. Os caras vão querer lular tudo. Então vamos lular todo mundo aqui. Pegar o de cima aqui. Vamos puxar esses dois aqui também. E beleza. Então é bom que eu mostro a topo avaliação pra vocês. Se eu conseguir mostrar no 3 vídeos, né? Vai depender da galera que eu cair. Seria melhor ainda. Beleza. Top filé. Beleza. Aí. Fechou. Fechou. Já derrotamos. E pronto. Limpamos todo mundo, galera. O que que vai acontecer? Agora a diferença é o que? Não tem nenhum mob aqui mais. Ou seja, a gente não precisa se preocupar com mob. É só andar e derrotar a Reju. Fazer esse desafio aqui. Não sei quem que vai querer ir. O Tiope é o Okji. Então beleza. Deixar os dois ali. E o que que acontece, galera? Como eu mostrei no primeiro vídeo normal. Vocês podem ver ali que uma pessoa vai ficar entrando no meio. Provavelmente é o Okji. E o Tiope vai passar ali nos desafios. Isso mesmo. A diferença do Elite pro normal aqui é que é mais rápido. O negócio cai ali no centro pra dar o dano. E o Tiope tem que fazer o caminho um pouquinho mais rápido. E tem menos botões amarelos, tá? No Elite tem menos botões amarelos, tá? Eu não lembro agora de cabeça se no Ratchet também tem menos. Ou é a mesma quantidade do Elite já. Só é mais rápido. É isso aí eu vou ficar devendo pra vocês. Quando eu estiver fazendo vídeo do Ratchet eu lembro. Porque realmente, galera. A gente faz o evento e depois o evento demora muito pra voltar. A gente esquece, tá? A gente sabe como é que faz o evento ainda. A gente nunca perde essa parte da memória. Mas os detalhes específicos lá de dentro a gente não lembra. Coisa do nosso cérebro mesmo. Então por isso eu não lembro de cabeça agora pra falar pra vocês. Mas é bem tranquilo. Vocês podem ver que o Tiope fez tranquilo ali. Bem de boa. Os dois saíram com vida full. Agora a gente vai derrotar a nossa querida Rei Ju. Pra derrotar a Rei Ju vocês tem que ter muito, muito cuidado, rapaziada. Por quê? Porque a Rei Ju, ela tem cápsulas também, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Tem as cápsulas aqui do lado da minha esquerda, tá vendo? E na outro lado lá também tem. Então o que acontece? Se você quebrar essas cápsulas, vai nascer soldado. E eles dão muito dano. No normal é de boa. No Elite é bem preocupante. E no Hard é desastroso. Provavelmente todo mundo vai de arrasta pra cima. Existem duas possibilidades de derrotar a Rei Ju, tá? Aqui, galera, eu nunca fiquei na reta dela e nunca dei skill em sequência. Porque ela vai atacar o Veneno e depois vai atacar o Imune logo em seguida, tá? Então eu não gasto skill nesse comecinho aqui, não. Mas qual que é as duas variações? Qual que é as duas variações? Tem gente que quebra todos os negócios e depois bate na Rei Ju. E tem gente que só bate na Rei Ju na porta. Eu sou do time que prefere lutar com a Rei Ju só na porta. Ela atacou o Veneno, vai dar o Imune dela agora. Tá vendo? Nossa, Enel, pelo amor de Deus, Enel. O Enel é doido, velho. Ele deu skill. Se a Rei Ju tivesse... Aí, ó. Nossa, o Enel. O Enel quebrou as capas. Trolou, trollou o Enel. Por isso, galera, sempre eu cuidar. Ah, meu Deus do céu, o Enel. O que você tá fazendo, amigo? Meu Deus. É, galera. Bom que eu mostro pra vocês o que acontece se vocês acabarem trollando aí. Como eu tava falando, galera, fiquem na porta. Se você é um bicho como o Enel, barba negra, bicho que dá skill muito em área, fica na porta que a Rei Ju não toma. Bem aqui, ó. Um esquema é abaixo do que eu acreditar. E tira essa fumaça de veneno de perto dela. Eu vou ter que derrotar os personagens aqui, senão a galera vai morrer. Nossa, o Enel mandou... Nossa, o Enel ali mandou todo mundo de arrasta pra cima. Aí, o Enel quebrou nós. Quebrou a firma, meu parceiro. Vamos ver. Beleza. Ó, beleza. Foi. É, a gente vai dar raça pra cima. Não vai ter jeito de vamos escapar, não. Porque o Chopin tá ali. Tentar salvar o Kid aqui. Vê se vai dar bom. Ó, cancelou o trem aí e me quebrou as pernas. É, não vai dar. Aí, beleza. Vai evitar a minha fumaça e eu vou te arrastar pra cima pelo dano da fumaça, é. Eita. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos que mostra os erros pra vocês, galera. Qual que foi o erro do Enel? Ele deu o skill em área do lado dos casulos. E aquela hora que eu falei, meu Deus, Enel. Quando ele deu o ataque básico na Reju. Que o ataque básico dele estiver carregado, é, reflete em outros negócios, né. Então, podia bater nas cápsulas também. O segredo é, fica aqui na porta com a Reju, o tanque, né. Igual ao que a gente tava fazendo mesmo. Só que o Enel ficou mal posicionado e deu o skill no lugar errado. Ele tem que dar skill aqui o mais do centro possível pra justamente o dano não espalhar pra pegar nas cápsulas. Esse é um negócio. Mas é bom isso acontecer. Aí, ó. Vai dar o ataque e vai dar o imune. Deixa eu mostrar pra vocês. Mas o Enel tá muito afastado. Não pode ficar tão afastado assim. Ele é mais um bicho como... Ah, é ranged. Mas aqui na Reju não tem muito dessa. Porque aqui na Reju você tem que tomar cuidado. Então, você fica longe, claro. Mas quando você for dar skill, você fica perto. Por exemplo, a minha área, ó. Eu tô dando perto. Não pegou nenhum casulo, tá vendo? Então, mas é bom pra mostrar pra vocês. Talvez o Enel foi juvenil nessa parte aí. Não sei. Se ele já fez alguma vez. Talvez é a primeira vez dele fazer um evento. Então, eu não vou julgar. Tamo junto, Enel. Mas é bom que vocês viram como é que funciona. Caso alguém da equipe de vocês erre o que pode acontecer. E eu gosto é mesmo de mostrar as variáveis que pode ter as missões. As diversas situações, ó. Eu tô querendo que o meu haki tá carregado. Mas tá muito perto da negócio. Esperei. Ela voltou pro meio do haki. No caso, o Enel tá com o agro da fumaça. Aí ele tem que tomar cuidado. Porque ele tá curando a Reju. Aí tem que tirar de perto. Agora voltou pro Chopin a fumaça. Então, ela não pode ficar perto. Senão vai curar a Reju. Beleza? Muito tranquilo. Mas como eu disse, galera. É bom quando acontecem essas coisas assim. Que dá meio que, entre aspas, um B. Ó, por quê? Porque eu mostro pra vocês. Pra vocês verem na prática. Pra vocês entenderem que isso pode acontecer com todo mundo, galera. Então é normal. Não se preocupem. E paciência. Bora que bora. A gente vai derrotar ela agora. Então, bem tranquilo. O problema é que agora ela botou a nuvem. Ela tá curando. Beleza? Vamos focar aqui. Tamo quase. Beleza. Aí, derrotamos. Agora é só vocês puxarem a alavanca aqui em cima. Não tem muito segredo. E bora. Provavelmente agora a gente vai derrotar o Exige. Último boss. Como a gente já limpou. Não precisa preocupar com a questão aqui de limpar os bichos. E bora que bora. Dale aqui. Dale. Não, e o Enel esqueceu. Acontece. Tamo junto aí, não. Tá desculpado, meu parceiro. Tá safe. Aí, essas coisas acontecem, tá vendo? O cara esqueceu. Eu falo, galera. Normal. Essas coisas acontecem mesmo. Todo ser humano deixa essas coisas acontecerem. Então, não fiquem irritados com essas coisas acontecerem com vocês, galera. Só bora que bora. Manter a parceria sempre. A união. Por que que ainda não? Manter a sinergia do grupo. Manter a paz ali. A alegria entre si. É sempre bom. E facilita muito fazer qualquer coisa na vida. E nos jogos. E qualquer coisa que você estiver fazendo. Então, só fique tranquilo. Aconteceu. Aconteceu. Sem ficar com raiva. Porque eu sei que tem muita gente que ficaria tipo... Não, meu Deus. Meu Deus. O cara não acredita que o cara fez isso. Não. Não tem que ficar assim, galera. Aconteceu e pronto. Não fica... Meu Deus. O mundo vai acabar, tá ligado? Não. É só acontecer e pronto. Vamos lá. Aqui, aí foi. Vamos agora aqui pra cima. Aqui o XG é só você não ficar na reta dele. Ele tem algumas variações de skill. E quando ele ficar cansado assim, vai começar a vir um choque. O ninja vai ficar no meio da mesa. Vai começar a rodar um choque. No normal, vocês viram que é bem lento. No Elite é um pouquinho mais rápido. E no Hard, galera. É tipo assim. Você tem que andar sem parar. Tipo assim. Se realmente anda... Tipo assim. Você não solta o botão de andar. Podemos dizer assim. No Elite. No Hard, quer dizer. Muito rápido. Aqui ele vai voltar ao normal. Ele vai dar um dash não pra frente. Sequência. Ah não. Ainda não liberou o skill do dash. Ele vai começar a dar dano que entra na amarela. A partir de agora. Aí eu dou o skill do dash. Que é o Sparking. Beleza. Safe demais. Agora eu vou dar a explosão da bomba. Beleza. De boaça. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Boa, Oakid. Beleza. Toma cuidado aqui com a nuvem da Reju. Vou dar a bomba. Aí. Não é que eu vi. Já era tarde de animação. Mas dava pra sair tranquilo. Deu o Sparking. E agora ele vai cansar de novo. Beleza. Agora é só ficar rodando. Sem muito segredo, rapaziada. E vocês podem ver aqui, galera. O que que acontece? Aqui vai ter essas skills. O Ichiji vai ser o único que vai bater aqui. O Nidhi, quando ele cansar, vai entrar na meia da sala. E o Yondi e a Reju vão ficar atrapalhando a gente. O Yondi tacando as pedras dele. E a Reju tacando a fumaça de veneno, tá? Opa. Beleza. Ele ainda vai... Explosão. Acho que ele vai dar o dash por agora também. Deixa eu ficar... Ai, deu dash. Hum, tomei. Aí eu trollei, tá? Aí eu trollei. Mas dava pra ter não tomado. Beleza? Ai, ai. Beleza? Ai, boa. Derrotamos. E tá aí, galera. Donado. A recompensa que a gente ganha em valor de dinheiro fazendo Elite é essa aí, rapaziada. E ganhamos a nossa recompensa diária, né? Que é 5 potinho grande, 5 fragmentos de chave e 1, a chave inteira que a gente ganha ao completar 2 vezes por dia o evento, tá? O evento dura 2 semanas. Então, galera, você vai ter 2 semaninhas de evento aí pra gente fazer. Top demais. Não perca o evento, galera. Faça o evento pra você estar sempre ganhando as chavinhas aí. Eventos do Angeliar, véi. São as melhores coisas pra ganhar chave. Ajuda bastante o passe de batalha também. Então, tipo assim, são 2 semanas. Então, basicamente, você vai ganhar 14 chaves de graça inteiras, né? Mais as que você ganha fragmento dela. Então, dá em média ali umas 20 chaves. Eu não lembro agora de cabeça a conta. Mas, se eu não me engano, dá em média 20 chaves mesmo. Porque você ganha 5 fragmentos por dia. São 7 dias aí. 7 semanas. Dá em média ali. Isso aí mesmo. Eu não vou fazer a conta de cabeça agora. Mas, dá em média. Então, dá em média 20 chaves por evento, galera. Então, vale a pena demais. Então, recomendo. Façam o evento. Porque top e vale muito a pena, rapaziada. Então, tamo junto. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que o vídeo de hoje tenha agradado a todos vocês. Então, Deus os abençoe. Comenta aí. Deixa aquele like, galera. Comenta aí o que vocês acharam. Se vocês gostam do evento. Se vocês gostam dos Vinsmokes. Né? Dos todos os mundos. Inclusive o Sandy. Inclusive a história do Sandy é massa demais. O arco dos Vinsmokes é bem da hora. Lá de Holy Cake, né? Então, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se divertido pra caramba. Espero que se vocês sejam um Sand. Tenham um ótimo almoço. Então, vocês estão ligados aqui de jeito nenhum. Deus os abençoe. Tamo junto. Falou e fui!